Sinto a voz tão meiga de Cristo Redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A paz dos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me apacentará Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança Regozijar-me Amigo seu me chama Meu Salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão em luz Quero as pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deleitar Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face um dia Na glória eu verei Na bem-aventurança Regozijar-me Que sempre me ensina Com infinito amor Eu conheço a tua alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina o infinito amor A sua face um dia na glória eu verei Na bem-aventurança regozija-me